Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha na galeria dessa Casa de Leis, membros da imprensa que fazem a cobertura dessa sessão, funcionários dessa Casa que nos dão suporte para que ela aconteça, senhores telespectadores da TV Prevê, TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, ouvintes da Rádio Aure Verde, meu muito boa tarde. Senhor presidente, essa é a última sessão ordinária deste ano legislativo e também esse vereador tem a oportunidade de utilizar dessa tribuna. A tribuna que nos traz a honra porque ela permite defendermos os interesses da nossa gente, dos queridos bauruenses, que acreditaram em nós, nos 17 vereadores que aqui estão, nos entregando um voto de confiança depositado nas urnas, dentro do processo eleitoral, para que pudéssemos representá-los e lutar por uma cidade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. E eu me sinto muito honrado em ser vereador dessa cidade. Mais uma vez a população me concedeu esta honra e termino esse mandato como presidente dessa Casa, que é uma honra maior ainda. e busquei isso, senhor presidente, neste momento, combater o bom combate. Busquei fazer o debate em cima dos princípios éticos, morais e de probidade administrativa, de execução de princípios na execução dos serviços públicos e na condução das políticas públicas desenvolvidas pelo Executivo, por essa Casa também, ao longo dos últimos quatro anos. É com essa isenção que busquei agir, é que eu tenho compromisso e tenho orgulho de poder ter feito dessa forma. Fazendo um bom combate, fazendo as críticas que achava pertinente e fazê-las. Participar de todo o processo legislativo, como também me interar de todas as ações do Poder Executivo. Discutir a nossa cidade dentro daquilo que acreditávamos ser o melhor para o seu desenvolvimento, para a sua condução, na regulação do convívio entre as pessoas. e espero ter contribuído com o debate, com as críticas, com os posicionamentos. E fui crítico ao longo dos últimos quatro anos do governo municipal. Mas uma crítica isenta uma crítica isenta de qualquer vínculo pessoal. A nossa crítica foi uma crítica institucional buscando acrescentar, buscando aprimorar, buscando mostrar um outro caminho que entendíamos ser o mais adequado que a Prefeitura deveria tomar junto ao desenvolvimento no debate, como também na execução das políticas públicas do nosso município. O mais gostoso, seu presidente, é quando nós fazemos uma retrospectiva e não exista nada na sua consciência e no seu coração que o condene. E é isso que, neste momento, me traz o alento que me mostra que nós conseguimos fazer aquilo que acreditávamos ser o mais correto para a cidade de Bauru. Desejo aqueles que vão ficar e aqueles que iniciarão na vida pública com o mandato eleitivo dado pela sociedade toda a boa sorte do mundo. Desejo que o novo prefeito seja abençoado por Deus, desejo com que os 17 vereadores que aqui estiverem a partir de 1º de janeiro de 2017 também sejam abençoados por Deus e que o compromisso de todos seja com o interesse público, com a ética, no serviço público, com um comportamento moral que tanto o homem público tem o dever de se vincular. Aqueles que aqui também estão se despedindo como vereador Paulo, vereador Raul, vereador Roque, vereador Sacaico, vereador Lima Júnior, Moisés, Artemio, foi um prazer enorme trabalhar com vocês, estarmos aqui fazendo esse bom combate, tenho certeza que contribuímos e que aqueles que ficarem, que continuem a honrar o voto que vocês receberam da sociedade. Seu presidente, e para não deixar de terminar da forma que comecei este mandato há quatro anos atrás, nós queremos falar um pouquinho sobre atual administração. E aquilo que nós apontávamos desde o início, ao longo do tempo, o vereador Paulo, nós vimos que as coisas foram acontecendo. E um do, semana passada, um dos repórteres disse, olha, existe uma, um ambiente de fim de festa, falei, observe o nível dos debates, faltando duas sessões ordinárias para terminar. Semana passada, tivemos uma reunião discutindo os 200 milhões de CDAs prescritas que poderiam ter entrado nos cofres públicos e não entraram. Temos uma discussão importantíssima que é sobre a CIP nessa casa. Temos vários projetos que estão sendo discutidos. enfim, a Câmara cumpre o seu papel. O papel do fiscalizador, o papel daquele que aprimora os projetos enviados a essa casa. E queremos continuar, independentemente de mandato ou não, fazer esse bom combate. O combate para que não haja novamente o desperdício e a inércia do poder público aonde traz prejuízo à população desses 200 milhões de reais já prescritos, não tem como mais recuperar. E que demonstra a ineficiência, demonstra a falta de compromisso com a municipalidade, demonstra vários comportamentos que a gente precisa expurgar do gestor público. Na contramão vem uma discussão sobre essa contribuição de eliminação pública onde a prefeitura quer, o prefeito quer aumentar, colocar mais a mão no bolso do nosso contribuinte, sem discutir a eficiência do sistema, sem discutir a modelagem do sistema, sem discutir os mais de 40 mil imóveis irregulares no nosso município que não contribuem, sem discutir a eficiência do parque, enfim, sem discutir aquilo que vai se fazer, seu presidente. Não dá mais para administrarmos essa cidade com esse nível de irresponsabilidade. não dá mais para nós administrarmos a nossa cidade, olhando somente no próximo pleito eleitoral, as ações motivadas pelo aspecto da perpetuação do poder desses agentes políticos. políticos, aquele que deseja ser homem público precisa ter coragem de fazer os enfrentamentos necessários. essa semana tivemos também a discussão sobre a lei de zoneamento, ampliação do perímetro urbano. E o que me incomoda, seu presidente, é que a discussão é equivocada, é somente para dar satisfação à opinião pública. Como que a gente vai discutir, vereador Segala, a lei de zoneamento, ampliação do perímetro urbano, sem nós discutirmos a revisão do plano diretor. O plano diretor, em primeiro lugar, porque ele que disciplina as posturas que precisam ser inseridas para a sua execução nas leis ordinárias. Então, a gente discute do final para o começo. Sabe por quê? Porque não quer resolver o problema. Quando se quer resolver o problema, são oito anos de governo, discute-se de forma séria e tem seriedade na sua postura. Tem seriedade porque o que interessa é a opinião pública, para terminar, e não somente o engodo que está cumprindo as suas obrigações, dando somente satisfação e satisfação para a opinião pública, sem a coragem de fazer os enfrentamentos necessários. Então, aqui, quero encerrar a minha última fala. Possivelmente, nós teremos sessão extraordinária no período de recesso, que começa no dia 16, mas a sessão ordinária, vereador Segala, é a última. E quero novamente desejar a todos um feliz Natal, um próspero 2017, e agradecer a minha família e, principalmente, a Deus, ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo privilégio que ele me concedeu, mais uma vez, de estar aqui representando a nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.